Quer vender, comprar, trocar, deixar consignado? Vem para a Bolsa de Veículos, porque aqui... Você faz um bom negócio! Oferta na tela para a gente começar a Corolla 2012 XEI por apenas R$ 57 mil. O Golf é um Sportline por R$ 54,900. O Onix é um LT muito novinho, 2022 R$ 78,900. Tem também o Uno Atrativ R$ 49,900. O Polo por R$ 64,900. O Crossfox por R$ 33,900. E a Gabi 20 por R$ 54,900. Aqui na Francisco Junqueira... 2323... WhatsApp e telefone, Willian... 3625711 ou 997441337... Vem para a Bolsa de Veículos, porque aqui... Você faz um bom negócio! Bora! Venha!